Música Olá galera irada do meu coração, tudo certinho com você? Eu sou o professor Marcelo, o seu professor do canal Geografia Irada Hoje aqui, nessa segunda-feira, teremos uma super aula especial para você Uma aula sobre a Rússia Algo muito importante para você entender Claro que na Geografia a gente vai dar ênfase às questões econômicas, às questões físicas Um pouquinho da questão histórica Que é importante para a gente conectar e assim ter maior propriedade Para responder as questões que aparecerão na sua prova aí do ensino médio, do ensino fundamental E até no seu vestibular Vem comigo aí galera, bora lá estudar a aula Rússia E aí galera do meu coração, vamos a nossa aula de hoje sobre a Rússia Começamos então essa aula, uma aula especial Falando para você dos aspectos históricos Depois associamos nos aspectos econômicos E claro, chegamos nos aspectos físicos Para fechar essa aula aí Irada para você Bom, nos aspectos históricos A parte de história, esse professor de história Ele vai aprofundar Falar de toda a transformação Como é que virou aquele território Toda a questão imperial lá que teve Bom, na Geografia O que importa para a gente realmente Dessa questão imperial Que teve lá, né Nessa monarquia que foi imposta aí Nos séculos passados na Rússia Foi a expansão territorial Nesse período aí Nós tivemos uma grande expansão territorial E claro que a Rússia, tu sabe muito bem Que é o maior país do mundo Um país que tem 17 milhões de quilômetros quadrados Compara com o Brasil Que já é um grande país Um país continental O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados Então, todo esse grande território russo Foi conquistado muito na época dos impérios Onde teve uma expansão através de conflitos E foram guerrilhando e conquistando Beleza? Bom, o que importa para a gente mesmo É a mudança ali desse governo imperial Dos Kizar da vida, o último que foi lá O Nicolau Para a mudança ali Para toda uma revolução que teve Uma revolução socialista Isso é importante a gente saber Com Lênin Você deve ter estudado isso, né Então ali, 1917 Onde a gente vai começar A estudar um pouquinho mais sobre a Rússia Antes disso, você pega ali Se agarra no seu professor de história Tira as dúvidas com ele E estuda bem Para poder sim associar Entender um pouquinho mais Com mais propriedade Esse é o objetivo Você tem que saber Interligar as disciplinas E ter um conhecimento interdisciplinar Existe uma ligação muito grande Lembra que é um fenômeno Que foi dividida em caixinhas Em disciplinas E você quer ser um bom aluno Quer tirar uma boa nota do neném Você tem que ter esse poder de conexão Saber o porquê das coisas Então vamos lá, Marcelo Então, tu sabe aí Que a Rússia participou sim Da Primeira Guerra Mundial Aliada aí da França E da Inglaterra Ela queria uma expansão Principalmente territorial Levar seu território até O Mar Mediterrâneo E esse foi o seu grande objetivo Esse objetivo não foi conquistado Na verdade, foi muito negativo A participação da Rússia Na Primeira Guerra Mundial Bom, a população russa Vivendo numa imensa pobreza Dificuldade Exploração aí Peles governos aí Que zar da vida Tu sabe disso Então, teve ali Um movimento de libertação Dessa monarquia Tevemos ali Praticamente, né Dois grandes grupos Alguns falam Três grupos O grupo negro Os anarquistas Que é um grupo bem pequeno Que faziam sim Alguns atentados A vilarejos Mas principalmente O grupo branco E o grupo vermelho Esse grupo brancos-mentchevites Eles tinham interesse Sim, em transformar a Rússia Num país capitalista Né O nacionalismo O liberalismo Enquanto os bolchevites Liderados por Lênin Tinham sim o objetivo De transformar a Rússia Socialista Beleza? Então esse conflito ali Essa revolução Ela vai começar ali Em 1917 Logo Logo nesse momento ali A própria Rússia Se retira Da Primeira Guerra Mundial E ali a gente sabe Que tem esse conflito Intenso Entre esse grupo branco E esse grupo vermelho E é o grupo vermelho Os bolchevites Que vencem E a Rússia Passa a ser sim Uma nação socialista Defendendo, claro A igualdade Como os bolchevites Eram a maior parte da população Que eram os trabalhadores Os operários Que comandavam Era a maioria Os mentchevites Os brancos Eram a minoria Comandado pela elite Pela burguesia O povo venceu E assim transformou A Rússia Num país socialista Liderados por Lênin Principalmente Beleza? Fizeram grandes transformações De cara Fizeram uma grande Reforma agrária Que era uma grande Revidicação Da população Que era muito explorada Pelos seus reis Na monarquia Pelos que zardam Então Quando o Lênin vence A gente sabe Que daí se transforma Na União Da República Socialista Soviética URSS Ou então Sabe Como todo mundo chama Popularmente A União Soviética E ela passa a crescer Muito rapidamente Economicamente Após as medidas Da reforma agrária Do incentivo A produção industrial E também Claro A gente sabe muito bem disso A uma estatização Tem empresa privada E empresa estatal Empresa estatal E empresa do governo Economia planificada Não tem lido a oferta da procura Um grande exército De mão de obra Mais de 100 milhões De habitantes Então ela continua Sim, claro Crescendo aceleradamente E ela passa sim A ser uma grande Potência econômica Com grande produção Sim, de tecnologia Claro Não se compara A tecnologia Gerada pelos países Capitalistas Como no caso Estados Unidos Então assim Ela vai se tornar Uma grande potência Política e econômica Do mundo A União Soviética Beleza Tu sabe que na Segunda Guerra Mundial Ela participa também Intensamente Desse conflito Da Segunda Guerra Mundial Sai como vitorioso O lado vitorioso Da guerra Tanto é Que ela nesse momento Ali Ela começa a despontar Como a A grande rival Dos Estados Unidos Então nós temos Estados Unidos Do lado capitalista E a União Soviética Do lado socialista As duas grandes potências Econômicas A Europa Estava enfraquecida Que foi o palco Da Segunda Guerra Mundial Tu sabe disso Tanto é que o final Da Segunda Guerra Mundial Nós temos ali Toda a tentativa Da invasão da Alemanha Em território russo E foram Massacrados ali O Hitler foi massacrado Tanto é que ele se matou Quando ele esteve Se viu cercado Pelo exército russo Ele se matou Logo após Tivemos ali também Toda a questão De Hiroshima e Nagasaki Que decreta o fim da guerra A União Soviética Sai fortalecida Desse conflito E assim Surge a Guerra Fria Um conflito ideológico Entre Estados Unidos E a União Soviética Pela expansão Dos seus sistemas Econômicos Enquanto a União Soviética Defendia o socialismo E os Estados Unidos Defendia o capitalismo Tranquilásse Vamos continuar então Então essa é a parte Histórica aí Claro que ela vai crescendo Economicamente Os Estados Unidos Fazendo alguns acordos A União Soviética Fazendo outros acordos Para terem mais Aliados socialistas A União Soviética Que ela faz o que? Marcela faz a Comecon Que era um acordo de trocas Com os países socialistas Ela faz também O Pacto de Varsóvia Que era um acordo De proteção Um acordo de proteção bélica Aos países socialistas Foram dois grandes acordos E assim ela continua crescendo Tendo vários aliados Beleza? Claro que o capitalismo Visando o lucro A inovação tecnológica Lembra até no capitalismo Que cria ali A questão da internet Grande tecnologia GPS Para cada vez produzir mais Ter mais lucro Que visa o lucro O capitalismo Enquanto a União Soviética Ela investe muito em armas O seu poder sim Na política mundial Está direcionado diretamente A vestir arma O grande exército Tu lembra aí Que o seu professor Deve ter falado Que toda naquela época Da guerra fria Corrida espacial Ela vinha vencendo Foi ela que botou O primeiro satélite no espaço Foi ela que botou O primeiro ser vivo A laica A cachorrinha laica Foi ela que botou O primeiro homem No espaço Yuri Gagarin Então ela vinha vencendo Claro até os Estados Unidos Colocar o primeiro homem Na lua E assim ter essa questão Da corrida espacial Essa conquista do espaço Então ela era um país Sim que tinha tecnologia Muita tecnologia Claro que enquanto os Estados Unidos Ele tinha uma maior tecnologia Porque o seu sistema econômico Visava cada vez A produção Uma redução Da mão de obra Uma redução Dos gastos Visando cada vez Mais lucro Enquanto o sistema socialista Não tenha essa característica Beleza? Aí passaram A ilha Ela apoiou algumas revoluções Como Cuba Como em China Como na Coreia do Norte Grandes parceiros Nesse momento Da União Soviética E você lembra que a década de 80 A década de 70 A década de 80 Foi um momento difícil Para a economia Da União Soviética Ela começa a enfrentar Problema de desemprego Então esse problema de desemprego Uma baixa produção industrial Falta de inovação tecnológica Na indústria E claro Que ela vai ficar Cada vez mais enfraquecida Entrando numa grande crise Na década de 80 Nessa década de 80 O presidente Aí era quem Marcelo? Era Gorbachev Aquele carequinho Que tinha uma manchinha Assim na cabeça E o Gorbachev Vai tentar fazer Duas grandes reformas A perestroika E as glasnostes Marcelo O que é a perestroika? A perestroika Foi uma reforma Econômica De incentivar a produção industrial E gerar mais emprego A população estava passando Muita dificuldade Muito desemprego No país Muita fome Baixa produção agrícola Então isso dificultava Claro A estabilidade do governo Então outro motivo Claro que era A população A população Acusava o governo De corrupção Eles vivendo Num palácio Com boas comidas E quando a população Vendo na miséria Então Gorbachev A lenda prehistórica Criou a glasnostes Que significa Transparência Transparência política Para fortalecer sim O governo Para o governo Mostrar que está Tentando lutar Pela população Para acabar Com essa questão De corrupção Na Rússia Então foram Essas duas reformas Porém a gente sabe Que não resistiu E a União Soviética Deixa de existir Oficialmente Em 1991 Em 89 Praticamente Ele rende Se rende A questão Do fim Da Guerra Fria E em 91 Ela deixa de existir Voltando a ser Rússia Quando ela volta A ser Rússia Ela faz aliança Com vários Desses países Que pertenciam A União Soviética E ela monta A SEI Que é a Comunidade Dos Estados Independentes É um bloco econômico Que eles têm Acordos econômicos Entre esses países Vários países Que pertenciam A esse bloco União Soviética Não quiseram Entrar nascer Em destaque A Letônia A Lituânia E a Estônia Que depois Durante muito tempo Eles entram Para a União Europeia Muito tempo Foi em 2004 Mas para entender Um pouquinho Essa questão Bom, esse é o aspecto histórico Você vai pegar mais Esse episódio de história E vai pressionar ele Para ele sugar E tirar um pouquinho Das informações Desse conhecimento dele E passar para você O que importa Para nós mesmo Na geografia Além de entender Essa questão histórica É a questão Econômica A Rússia sim Ela é uma grande potência Econômica Mundial Sim, né Ela está aí hoje Entre as 12 maiores Economias do mundo Ela pertence ao BRICS Não esqueça disso, né Brasil, Rússia Índia, China E África do Sul Que são os principais Emergentes Sim, ela está Ela é sim Um grande produtor Do petróleo Brigando aí Com a Arábia Saudita E Estados Unidos Entre os maiores Produtores de petróleo Grande reserva de petróleo No mar do norte Da Rússia Então sim Ela é uma grande potência Econômica Vem crescendo Apresenta alguns problemas Que eu já vou falar para você Então a Rússia está Entre as principais Economias do mundo Lembra disso Tem um PIB aí Aproximado de 2 trilhões É um PIB menor Do que o Brasil É uma economia Menor Do que a economia do Brasil Você acha que o Brasil É tudo negativo Não, o Brasil sim Figura entre as 8 Maiores potências Econômicas do mundial Já figurou entre a 6ª Maior potência econômica Na época Aí do Lula Passando O Reino Unido Então Não vamos falar tão mal A sobre o Brasil O problema do Brasil É a política Que existe no Brasil Mas vamos parar De falar sobre isso Vamos falar da Rússia Senão já vai me dar Uma revolta aqui Vamos lá Então essa questão Da economia Então é uma economia Bem diversificada Quase 60% da economia dela Vem do setor de serviço Mais ou menos Aí Um 35% Vem Das indústrias E 5% Lá Da agricultura Né Do setor primário Aí Então a economia dela Basicamente Serviços e indústria De os produtos Que ela mais Produz Em destaque É o petróleo E o gás natural Sim Grande reserva De petróleo E gás natural Exportando Muito sim Para a Europa Principalmente Para a Alemanha Uma grande ligação Econômica Dentro dos seus principais Parceiros econômicos Tem a China Tem a Alemanha Sim Grande parceiro econômico E temos também E temos também A Ucrânia E temos também A Coreia Do Norte Então São grandes parceiros Econômicos O Brasil Ele exporta Muita carne E frutas Sim Para a Rússia Que está dentro dos produtos Que ela mais importa Que seriam frutas Carne Ela exporta Muita carne Sim Devido ao seu clima Frigo Vamos falar sobre isso Tá beleza Então a questão econômica Acercou Um país aí Que tem uma indústria Crescendo Indústria Militar Uma indústria bélica Forte Nós temos aí também Uma indústria de navios Uma indústria automobilística Fraca Não é tão grande assim Mas tem Mas principalmente Uma indústria Ligada Sim A produtos Da matéria-prima Como petróleo Gás natural E ferro E carvão Mineral É a indústria dela Principal essa Tá Continuando O que ela mais compra Ela compra automóveis Bastantes automóveis Sim Ela compra bastante Produtos farmacêuticos Bastante o que? Bastante frutos Bastante carne Como eu falei Dentre os principais Produtos que ela importa Tranquilasso Dentre os problemas Ela tem hoje Um grande problema Uma inflação Que beira O 8% Nós temos um dado De desemprego De 2016 De 6% Da população Compara com o Brasil 10% É um índice Que não é tão elevado Assim Mas também Que preocupa Assim a sua economia E claro As tensões políticas Que é bem importante Lembra que ela é um Grande aliado Da Síria E esse conflito Da Síria É o conflito Entre Estados Unidos E a Rússia Os Estados Unidos Querendo uma intervenção Militar Tirar o presidente Bachar Assad Da Síria E a Rússia Não aceitando isso Apoiando o governo Porque tem uma ligação Muito grande Política Entre esses governos Beleza? Então fique atento A isso Alguns apontam Como até uma possível Terceira guerra mundial Essa questão da Síria Gerando muitos refugiados Mais de 6 milhões De refugiados E a Rússia sim Está dentro desse conflito Apoiando o governo Para que não haja sim Uma intervenção Que mantenha-se O governo lá Soberano Tranquilaço? Beleza? Economia? Bah, Marcelo Fala mais alguma coisa Outro detalhe que eu não falei Ela é uma grande produtora de papel Ah, papel Marcelo Sim, ela tem a maior floresta do mundo A gente sabe que é isso A floresta de Itaiga A floresta boreal Por isso ela é Sim, grande produtor de papel Às vezes isso é pontado Como um grande problema Também para a Rússia Porque o desmatamento É de forma muito acelerada Não havendo a reposição Seriam os problemas Além da poluição E da contaminação do solo Tranquilo? Ela é um país Como eu falei lá no começo da aula De mais de 17 milhões De quilômetros quadrados É um país muito, muito, muito grande E também é um grande litoral ao norte Mais de 20 mil quilômetros de litoral Um litoral muito extenso Na questão física Para a gente fechar essa aula da Rússia Para você Não esqueça Então tu saiba a localização O clima predominante É o temperado continental A maior parte da Rússia É o clima temperado continental Ao norte O clima predominante É o clima supolar Um frio intenso Um frio super rigoroso Com temperaturas negativas Praticamente o ano inteiro Mas ao sul Predomina o que? O clima de montanha Onde nós temos as principais elevações Os pontos ali bem elevados Da Rússia Onde é o clima frio de montanha Então praticamente O clima a gente divide em três grandes áreas O subpolar O clima temperado continental E o clima frio de montanha Nas grandes elevações Puxando mais ao sul Como eu já falei de elevações Eu falei da questão do relevo O relevo Ele é bem dividido A parte centro-oeste Da Rússia Ela é formada Por planícies A grande planície russa Pegando mais do centro Para a parte europeia Da Rússia Puxando para o leste E para o sul Nós temos os planaltos Então essa porção Puxando o leste e sul Nós temos ali O sudeste Então todo o sul E o leste Nós temos planaltos E do centro para o oeste As planícies Beleza? Mas ao sul Lembrando as grandes elevações Óbvio que tu lembra Da questão da Índia Ali Dobrando Formando toda aquela área E dobramentos modernos Um relevo Formado Grande parte Bacias sedimentares E também por escudos Cristaleiros E mais ao sul Por dobramentos Modernos Trampilaço Vegetação Então nós temos Na porção mais ao norte A Tundra Uma vegetação que fica congelada Praticamente o ano inteiro Formada por gramíneas Líquens e musgos Que aparece ali Nos três meses de gelo Mais abaixo Sim a grande área Nós temos ali A floresta boreal Ou a taiga Coníferas Homogênea Com solo pedregoso Vegetação aí Bem perene É importante também Saber disso Muito utilizada Para a fabricação De papel e celulose Mais ao sul A vegetação ali Frio de montanha São gramíneas Das grandes altitudes E puxando ali Mais um pouquinho Para a porção oeste Mais próximo a Europa Algumas áreas de estepes Que é uma área de transição Muito adaptada Ao clima semiárido A hidrografia A hidrografia russa Nós temos destaque O rio Volga Que vai ligar até a Europa Um grande Meio de ligação Com a parte Da Europa Lembrando que a Rússia Tem a parte asiática E a parte europeia Bem importante A Eurásia Toda colada Nesse país Tranquilaço Bom eu espero Que você tenha entendido Bem esse conteúdo Não esqueça Semana que vem Temos mais uma Video aula Para você Uma video aula Sobre meios De transporte Assista essa aula Que é uma aula Muito importante Saber como é A questão dos tipos De meios de transporte Como é Os meios de transporte No mundo E saber Do nosso grande Problema do Brasil Os meios de transporte No Brasil Eu peço aí que você Se inscreva em nosso canal Compartilhe nossos vídeos Curta aí Dá um joinha aí Para que nosso vídeo Apareça Para mais pessoas Que mais pessoas Tenham acesso Um super beijo Eu te ensinize